Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo certo? Você se fala com vocês, eu vou na galera assim de cima de volta aqui pra mais um vídeo do Ritmo 3. Então a gente tá aqui na base da China, e vamos fugir dessa parada, eu não sei por onde ainda. Eu acho, galera, que eu vou sair na loucura mesmo. E por aqui, deixa eu dar uma olhada no mapa. Será que eu dou zoom mesmo? Aqui não dá pra eu sair, certo? Eu venho pra cá. Aqui eu não consigo mais sair. Aqui... Hum, tem uma... Tá, tem uma... Uma ventilação ali, tá? Não tinha visto. Não é mais difícil de sair, não. Foi a comandante? A gente tá pegando fogo. A gente tá pegando fogo. No sign of any puff. Moving on. Não, não tem aqui. Há... Deu, né? Todo mundo me reconhece, hein? Tem uma olhada no mapa. Tentar pegar essa saída aqui, mas não tem. Tentar pegar essa saída aqui, mas não tem. Tentar pegar essa polícia aí, essa caramba. Tem nada aqui, comandante. Moviê-la. FIER DETECTED FIER DETECTED Teu nada na minha posição Ah, tem uma tempulação ali, eu não vi. Não tira, que eu não tinha visto isso aqui. É só muito burro mesmo. O que é isso, cara? Ah, é zoeira que eu não tinha visto isso aqui. Ah, é zoeira que eu não tinha visto isso aqui, eu não tinha visto isso aqui, eu não tinha visto isso aqui, eu não tinha visto isso aqui. Ah, é zoeira que eu não tinha visto isso aqui, eu não tinha visto isso aqui. Ah, é zoeira que eu não tinha visto isso aqui, eu não tinha visto isso aqui, eu não tinha visto isso aqui. Warning, fire detected. Corridor, não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Todos os personagens, alcançam o protocolo iniciado. O que é que eu construí a terra, aqui? Não, 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 não. Maravilha! Deu! Se fosse tão fácil, eu tinha feito no último vídeo. Peraí, olha o cara ali. Maravilha! A área é o bueiro que eu larguei. Maravilha! Beleza! Maravilha! Manda bastante coisa aí, né? Caraca! Show! Beleza! Vemos lá um estoque, outro estoque, um hacker de chave eletrônica. Ah, um dispositivo de construção. Ah, olha! Uma caneta seringa remédia. Legal! Outro estoque, um lugar para sair já da cozinha do restaurante. Perto do rio. Beleza, vamos ver o que vai rolar agora. Sua única fraqueza. Sua única fraqueza. O que vai usar? Isso foi o 47 que atingiu em seu próprio. Ele é despeitado. Ele é despeitado. E ele não pode ser barulhado com. Ele vai encontrar você, Sr. Edwards. E eu sou a única chance que você tiver. Eu estou ouvindo. O 47 tem uma fraqueza. Eu. E aí? E aí? Rapaz... Ela vai se usar como isca. Caraca, galera! Bom, não fizemos nada desafio aqui nesse vídeo aqui. Acho que fizemos o único que era o portacadinho. Esse daqui, Down the Rabbit Hole Esse aqui já foi, esse aqui também já foi Qual que tinha? Será que era possível não deletar o negócio? Beleza galera, é isso Então espero que vocês tenham curtido gente Vídeozinho curtinho, mas só pra mostrar como é que era a saída É a burrice minha, é isso aí Valeu gente, um beijo, tchau 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 Tchau